Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Juliano. A gente está fazendo aqui essa transmissão para falar sobre o Poliglotar, que é a Conferência Poliglota de Fortaleza. Falta apenas 10 dias para começar essa conferência, vai ser nos dias 21 e 22 de outubro de 2017. E a gente vai tirar aqui algumas dúvidas de vocês, podem fazer perguntas aqui na caixa de bate-papo e a gente também vai explicar um pouco sobre o evento. Eu vou ver aqui se já tem alguma pergunta pendente. Enquanto isso, o Diego pode explicar alguma coisa aí sobre o evento. Pois é. Pessoal, eu sou o Diego, eu sou um dos organizadores desse evento. O evento vai acontecer daqui a 10 dias, no Hotel Mareiro aqui em Fortaleza. E a gente espera que vocês, que as nossas expectativas, que são das melhores possíveis, sejam também a expectativa de vocês e que vocês consigam aproveitar o máximo dessa conferência. Que, como o Juliano já falou, vai ter diversos palestrantes. Você já explicou na primeira live que vão ter palestrantes de mais variados temas, como a aprendizagem de idiomas, o mercado de tradução. E também sobre intercâmbio, que vai ter uma palestra muito interessante sobre intercâmbio para o Canadá, galera. Muito bom, viu? É, então, explicando um pouco como é que vai funcionar essa conferência. Ela vai acontecer num fim de semana, num sábado e num domingo, de manhã e de tarde. Então, vai começar às 8h30 da manhã. Vocês podem ver lá a programação no site poliglotar.com. E vai ter várias palestras. Algumas dessas palestras, elas vão ser para todo o público do evento. Ou seja, elas vão ser apenas em um dos auditórios e todo mundo vai estar junto. E outras palestras vão ser simultâneas. Ou seja, em alguns momentos vai ter duas palestras acontecendo ao mesmo tempo. E nesse caso, você vai ter que escolher em qual palestra você vai entrar, em que auditório você vai participar. Então, você tem que ver realmente a programação e decidir isso. Mas, de toda forma, todas as palestras vão ser gravadas e vocês vão poder assistir a outra palestra depois do evento. E, inclusive, assistir a palestra que você participou novamente, se quiser. Então, também vai ter essa facilidade. É, porque é uma dúvida que tem muito. A gente tem visto muito. É que tem um pessoal que pensa que só porque vai para o presencial não vai poder assistir online, né? Exato. Mas, a gente tem as duas modalidades. A pessoa pode se cadastrar para assistir o evento online. E aí, se ele estiver lá no Emirados Árabes, ele pode assistir o evento lá, a casa dele. Mas, se o cara vir para o evento presencial, ele também vai pagar para vir para o evento presencial. Mas, também vai ter o luxo de, posteriormente, na casa dele. Ou, então, vamos supor que, por algum motivo, ele não pôde assistir as palestras da tarde presencialmente. Ele vai poder assistir na casa dele também. Exatamente. E você pode se inscrever, como o Diego falou, para o evento online, que custa apenas R$19,90. E você vai ter acesso a toda a programação do evento, né? Do dia 21 e 22, para assistir ao vivo ou assistir depois do evento. Se você assistir ao vivo, você vai estar nesse mesmo ambiente que você está agora. Ou seja, com essa caixa de bate-papo. Você vai poder interagir com as outras pessoas e também fazer perguntas ao palestrante. Também, você pode participar presencialmente apenas de um dia, seja do sábado ou do domingo. Ou, então, você pode participar dos dois dias, sábado e domingo, que realmente é o que a gente recomenda. Mas, claro, tem várias pessoas que só vão poder vir no sábado, outras que só vão poder vir no domingo. E algumas pessoas, a maioria delas, vai poder vir nos dois dias. E vai ser muito legal. Fala um pouco, Diego, sobre a questão dos jogos. Vai ter também uma parte de jogos que eu quero que o Diego explique agora. Eu vou explicar agora, enquanto o Juliano vai resolver um problema em mim. Pessoal, é o seguinte, vai ter um momento na conferência, porque tem pessoas que estão com dúvidas. Assim, qual vai ser o momento que eu vou poder estar me comunicando, tentando melhorar a minha comunicação no idioma que eu tenho interesse. Por exemplo, no inglês. Então, vai ter alguns momentos. Um desses momentos é a parte dos jogos lúdicos. Que essa parte dos jogos lúdicos vai acontecer no domingo. É ao meio-dia, né, Juliano? É de 10h30 até meio-dia. E, claro, as pessoas podem continuar jogando, inclusive, na hora do almoço. Se o jogo estiver tão interessante, elas podem continuar jogando. Então, a gente vai ter vários jogos de tabuleiro, de cartas, né, e em línguas diferentes vocês vão poder jogar. A gente já tem essa experiência aqui em Fortaleza, que o Diego organizou. Pois é, e esses jogos, assim, esses jogos vão estimular as pessoas a se comunicarem, né? Porque foi até uma dica de vocês que participaram da primeira edição. Que vocês gostariam de ter momentos nos quais fossem mais descontraídos, para tentar praticar o idioma, para tentar interagir entre as pessoas. Então, a gente pensou nesse momento, que é a parte dos jogos lúdicos. Que aí vai ter algumas pessoas tentando ajudar você a aprender a jogar o jogo. E, depois, a ideia é você se divertir tentando falar no idioma que você tem interesse em praticar. É, não apenas no momento dos jogos, mas também durante os coffee breaks e também as pausas do almoço. Serão momentos onde nós poderemos interagir com os outros participantes e até com os palestrantes. E tirar fotos, e conversar com as pessoas. Então, a gente vai ter coffee breaks no sábado de manhã e de tarde, e também no domingo de manhã e de tarde. Então, cada um deles vai ter em torno de 50 minutos a uma hora. Então, vai ser outra oportunidade também para praticar idiomas com dezenas de pessoas que falam muitas línguas também. Pois é. E, assim, durante esse período do coffee break, também você não é obrigado a estar... Do coffee break, não, dos jogos lúdicos, também você não é obrigado a estar lá no jogo, né? Se por acaso você quer estar discutindo um assunto, um determinado assunto com o seu colega, não tem problema. Você vai... Você pode pegar essa oportunidade e vai ter outra sala, uma outra sala disponível, você vai estar lá e você pode estar trocando ideia com o seu colega lá no momento, né? Porque vão ser dois auditórios. Um vai ter a palestra principal e no outro vai ter... Vão ter alguns instantes e alguns patrocinadores, que a gente vai já mencionar os patrocinadores. E, além disso, vai ter o momento das palestras simultâneas. Então, esses são os dois espaços que vai ter no evento, né? Fora o espaço do hall, né? De entrada, que também pode servir de tal espaço do coffee break. É, agora a gente tem aqui conosco mais um dos organizadores do Poliglotar, que é o Ravik. Ravik, chega aí. Sim, mas... Então, Ravik, pode se apresentar agora. Você chegou aqui na live, chegou ao vivo aqui no ao vivo. Então, é, né? Meu nome é Ravik, sou um dos organizadores, né? E tamo aí, né? Lutando, né? Pra que o evento saia da maneira perfeita e que dê tudo certo, né? Opa, a gente já tem uma pergunta, né? Hoje. É, o Diego de Luquila, chará, inclusive aqui do nosso Diego, organizador, ele tá perguntando por que o evento não dará kits aos participantes. Então, eu queria explicar que terá algumas distribuições de itens durante o evento. Por exemplo, a Liga Brasileira de Esperanto, que é um dos patrocinadores do Poliglotar, agora em 2017, eles estão enviando 150 livros para o ensino de Esperanto, que é uma língua artificial, e esses livros serão distribuídos aos participantes. E também estão enviando algumas revistas sobre línguas estrangeiras, e também terá essa distribuição. É, também a gente deve ter alguns momentos do evento que a gente pode sortear algum brinde. E na verdade, esses brindes são uma coisa surpresa, né? Então, venha que você vai saber o que é que vai ter. É. Mas uma coisa que a gente já anunciou aqui no Poliglotar, é que vai ter algumas camisetas que foram produzidas pelo canal Diário de um Poliglota. Então, esse canal, ele fez essas camisetas aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. É, camisetas, né, que tem algumas línguas, e inglês, francês, alemão, japonês, e a palavra embaixo, Poliglota. Então, claro, essas línguas aqui não precisam ser as línguas que você fala, mas são algumas línguas que representam a cultura do poliglotismo. Então, você pode comprar essa camisa também, tanto agora, né, pra pegar durante o evento, e também pode, durante o evento, comprar a camisa, experimentar, e vai ter de vários tamanhos, o tamanho PP, PM, G e GG. Então, todo o tamanho vai ter essa camisa disponível, e você vai poder comprar lá na hora por R$ 29,90. É uma camisa bem legal, e mais um dos itens aí que a gente tem pra o Poliglotar. É, e assim, também a gente falando em livro, né, que o Juliano acabou mencionando sobre os livros, sobre o aprendizado do Esperanto, que vão ser distribuídos, né, tem também o livro, esse aqui vai ser distribuído, né, Juliano? Ah, esse livro aqui, que é um livro do Otto Mendonça, deixa eu mostrar aqui pra vocês, é um livro sobre provas internacionais de idiomas. Então, o Otto Mendonça, ele é um intérprete de conferências, e ele também já fez vários exames internacionais de idiomas em cinco línguas, eu acho que ele fez oito exames desses, aqueles exames que as pessoas fazem quando precisam ir morar em um país estrangeiro, pra entrar numa universidade, talvez nos Estados Unidos, na França, no Canadá, até mesmo no Brasil, na Itália, etc. Você tem que fazer esse tipo de prova. Então, esse aqui é o manual do usuário, o manual do candidato a essas provas. Então, a gente vai estar sorteando esses dois livros durante o Poliglottar, um deles vai ser sorteado no sábado, e o outro vai ser sorteado no domingo. E ele já foi palestrante do Poliglottar, viu? A primeira edição. Exatamente. No ano passado, o Otto, ele deu uma palestra sobre o que significa ser um Poliglottar, como a gente pode garantir que uma pessoa fala várias línguas. E as provas de idiomas são uma dessas evidências, né? Se você fizer uma prova e passar nela, você garante que você está naquele nível, naquele idioma. E esse livro é muito bom. Eu já o li no Poliglottar. Fala de como você escolheu o seu nível pra um determinado teste, qual é o teste que você vai escolher. E tem vários exames aqui. Tem de inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, português. Eu gostei muito desse livro. E eu acho indispensável pra quem vai fazer testes de idiomas, pra quem quer morar no Canadá, quem quer ir pra estudar, pra trabalhar, já que todos esses testes são obrigatórios pra quem quer fazer. E esse livro... Esse livro está autografado aqui, ó. Vocês podem ver o autógrafo do Otto Mendonça. Então, vocês também podem ver no nosso canal do YouTube, Poliglottar. Lá tem duas palestras do Otto, uma delas falando sobre esse livro. Excelentes palestras, hein, pessoal? Excelentes. É, e falando em Canadá, vamos agora falar sobre alguns dos nossos palestrantes. Porque eu estava vendo aqui que pelo menos três dos nossos palestrantes já moraram no Canadá. Pois é, olha... A primeira delas é a Imaculada. Então, ela vai falar sobre o processo de imigração para o Canadá. O que você pode falar sobre a Imaculada, Diego? É, eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra da Imaculada, né? Ela é a pessoa ideal, assim, pra tirar dúvidas sobre o processo, principalmente pra a província de Quebec, né? Do Quebec, eu não sei como... Agora me deu um branco de como falar em português, né? Mas ela é especialista nessa parte de imigração para o Quebec, né? Então, ela deve discutir na palestra dela sobre os processos de imigração, o que é que você deve ter pra você imigrar pro Quebec, quais são as áreas que são mais... que os canadenses mais procuram, as áreas de trabalho, se você está inserido nas áreas que eles mais procuram. É, o nosso amigo aqui, Javi, que é uma pessoa que está pensando em ir pro Canadá, Javi. Não, eu estou aplicando pro Quebec e é um processo muito longo, demorado, complicado. Então, você ter uma palestra dessa, né? Que vai abrir a sua mente, né? E facilitar todo esse caminho, né? É outra coisa, né? Do que você, do nada, pegar informações do zero, né? Então, você já ter essa palestra pra daí você começar a aplicar, né? É uma vantagem muito grande, né? Temos outra pergunta, né? É, o Fred Gomes está perguntando se as pessoas que vão participar online, elas terão direito a algum livro ou sorteio. É, bem, esses livros que eu comentei aqui da Liga Brasileira de Esperanto, realmente a prioridade é dos participantes presenciais. Até porque a gente não tem como enviar o restante para outros estados do Brasil ou até outros países. Porque a gente já tem inscritos aqui de vários estados do Brasil, vários países da América do Sul, da Europa e até América Latina e América do Norte. Então, tem pessoas inscritas aqui de vários países. A gente não vai poder enviar realmente esse material pra todas as pessoas. Mas, por exemplo, se sobrar algum livro ou algum material que a gente vai distribuir no evento e tiver pessoas, né? Que estiverem vindo pra Fortaleza presencialmente, a gente pode, sob demanda, enviar esse material. Por exemplo, tem o caso do Igor, lá de Natal, que ele vai participar online e ele está muito interessado nesse livro de Esperanto. E a gente tem uma galera de Natal, do Rio Grande do Norte, que está vindo pra poliglotar. Então, claro que, se sobrar algum livro distribuído presencialmente, eu posso enviar pra Natal, através dos participantes de Natal, para o Igor, um livro que sobrar. Mas eu acho que é só esse tipo de caso. Pessoal, e se tiver algum problema aí na transmissão, vocês podem comunicar com a gente aqui pelo bate-papo que a gente verifica aqui. Mas eu acho que está correndo tudo legal, né? É, a gente está fazendo essa transmissão aqui na casa do meu pai. É uma internet sem fio. E eu queria dizer que lá no dia do evento a gente vai ter um link dedicado de internet cabeado com 5 MB de capacidade de transmissão. Então, realmente, não vai ter nenhum problema no dia do evento em relação à transmissão e a qualidade vai ser bem superior a essa que vocês estão vendo aqui hoje. Se vocês já estão achando uma qualidade boa, então é excelente. é, mas voltando aqui aos palestrantes, tem um outro palestrante também que já morou no Canadá, que é o Rodrigo. Ele é intérprete de conferências, ele já tem milhares de horas de cabine de interpretação, ele já trabalha com isso há muito tempo. Ele vai falar sobre como se tornar um intérprete. E por acaso, a palestra dele vai ser em inglês. e ele já morou muitos anos no Canadá, então ele fala inglês e francês praticamente como um nativo. Eu já tive a oportunidade de participar de um evento com o Rodrigo, ele me convidou e eu estive dentro da cabine com ele e o inglês e o francês e o português dele são impecáveis, de fato. Então, o Rodrigo é mais um dos nossos palestrantes que já morou no Canadá e vai falar sobre a profissão de intérprete. E tem outro que já morou no Canadá que eu acho que é bem conhecido de vocês, né? Outro ou outra? É outra, é outra. Ah, tá. Falha minha. Então, quem seria... ao vivo tem dessa... Quem seria essa outra palestrante, a terceira agora que já morou no Canadá? E que é mais conhecida, né? Provavelmente vocês já conhecem ela, né? É, a gente já, inclusive, divulgou ela. É a Cíntia do canal Cíntia Disse. Ela já morou no Canadá também, em Toronto. é, por alguns anos e ela ensina em inglês pela internet através do seu canal no YouTube. Pois é. E, assim, ela estará presencialmente, né? No evento e será uma oportunidade para vocês que são seguidores dela tirar dúvidas, conversar com ela pessoalmente, perguntar alguma coisa que vocês, por algum motivo, não teve coragem perguntar no YouTube, mas talvez presencialmente no momento de descontração você vai poder, vai ter essa oportunidade de perguntar para ela lá, né? É, uma das primeiras youtubers de ensino de inglês do Brasil, né? É, eu vi uma vez que ela já faz vídeos desde 2010, parece. Antigamente era praticamente só ela, né? Então, hoje você vê vários outros youtubers, né? E ela foi uma das primeiras, né? Então, e também a aquisição E ela, assim, ela também, ela tem alguns vídeos, inclusive ela já visitou a sede de um dos nossos patrocinadores, o Italk. Ela já visitou a sede do Italk, que é um dos nossos patrocinadores, apostou no evento, viu? Então, por quê? Porque o nosso evento ele é pioneiro no Brasil. Não tem um evento como esse de encontro de pessoas amantes das línguas no Brasil como o nosso, que inclusive já existem vários desse tipo no mundo, no hemisfério norte, principalmente, na Europa, que é o Polyglot Conference, tem um outro que acontece no Canadá, que agora não me recordo o nome, que também é... Eu acho que é Landfest. O Landfest, eu acho que é. Tem também o Polyglot Gathering. Então, no Brasil é o primeiro desse tipo. É, o Polyglot Gathering foi o primeiro evento nesse estilo no Brasil, que aconteceu no ano passado e agora está na sua segunda edição. E falando um pouco mais sobre a Cíntia, ela é formada em tradução e interpretação também. Então, vocês podem ver aí que profissionais dos idiomas mesmo formados nas línguas que trabalham com idiomas e vai ser bem legal mesmo. Agora, vamos falar sobre um outro palestrante. Por exemplo, vai ter uma palestra bem legal sobre Libras, que é a língua brasileira de sinais. É uma língua nativa do Brasil, né? Claro, cada país tem a sua língua de sinais e a gente vai ter essa palestra que vai ser apresentada pela Patrícia Vieira e pelo Daniel Lima, que são professores universitários. Ela é ouvinte e ele é surdo. Então, eles vão apresentar essa palestra nas duas línguas, português e Libras. E também teremos uma intérprete de Libras lá no local fazendo a interpretação para Libras ou para português, conforme o caso. E está bem em evidência, viu, pessoal? Isso aí de Libras, hoje em dia, um profissional que saiba bem em Libras, ele está sendo muito bem pago, viu? Porque com essa história de inclusão, de acessibilidade, está muito envolvido, viu? Então, eu acho que é uma oportunidade para você também descobrir, porque é uma linguagem, né? É uma forma de você se comunicar com outra pessoa, né? É, exatamente. E o que mais que a gente pode falar aqui? A gente vai ter também uma palestra muito interessante, que é da Aline Maia, que ela foi recentemente premiada como a melhor professora de alemão do Brasil. Ela participou de um concurso, ela é um projeto e ela venceu. Então, ela foi a única concorrente aqui do Ceará e ela venceu todo o Brasil como a melhor professora de alemão. Então, ela vai estar aqui presencialmente, ela mora em Fortaleza e vai falar sobre o ensino de alemão nas escolas públicas, que realmente é um desafio. E alemão, como, não sei se vocês sabem, mas é a língua das oportunidades, porque a Alemanha é a maior potência da Europa. Então, realmente é um país que tem muita gente querendo ir para lá e alemão realmente muito interessante. E olha só, alemão em escola pública. Eu que estudei em escola privada, escola particular, não tive a oportunidade de aprender francês. O máximo que tinha lá era inglês e espanhol. E olha só como deve ser o desafio de você ensinar alemão na escola pública. e o estímulo que isso deve dar aos estudantes, que é uma língua que é... Existe até um ditado que diz que a vida é curta para aprender alemão, mas você se empanhando e você se dedicar é como qualquer língua, pessoal. Você se dedicando, se empanhando. E ela foi minha professora na Casa de Cultura aqui em Fortaleza. Ela foi? Sabia. E eu, excelente professora, metodologia incrível. Ela já tinha feito um curso lá na Alemanha de especialização ou alguma coisa assim do tipo. Então, excelente professora e o que ela vai dizer lá eu acho que vai acrescentar muito ao evento, essa experiência que ela teve, e que ela ganhou esse concurso. Então, eu acho que vai ser incrível essa palestra. É uma palestra que eu não vou perder. É essa. É, e também vamos falar um pouco mais sobre alemão, já que a gente está no alemão. Vai ter também uma palestra da Denise Castro, que eu quero que o Diego fale um pouco sobre ela, porque é um amigo pessoal dele. A Denise é uma amiga pessoal de longas datas, da época do colégio, que a gente nem sabia o que ia fazer da vida. Então, ela é formada em letras, né, botou na cabeça que queria aprender alemão e acabou decidindo ir para a Europa com uma aventura para tentar alguma oportunidade na Europa. Então, ela, depois de idas e vindas, acabou que ela se casou com o português e hoje ela trabalha na Alemanha. De início, ela não trabalhava com a língua portuguesa. Ela conseguiu alguns outros empregos que não tinham muito a ver, mas depois ela, com a experiência dela de letras e por ela gostar muito de literatura, ela começou a tentar buscar famílias que tinham, por exemplo, que o pai é alemão e a mãe é brasileira e que tinha uns filhos e que queria que os filhos continuassem com a língua portuguesa, né, com o português do Brasil. E ela começou a ter essas oportunidades de ensino da língua portuguesa. Além de pessoas dessas situações, ela também passou a ensinar pessoas que trabalham com empresas brasileiras que precisam do português. E hoje em dia ela está conseguindo grandes oportunidades com a língua portuguesa lá na Alemanha. Olha aí! É, a palestra dela vai ser o ensino de português para alemães, né, porque assim como muita gente quer aprender alemão, também muita gente quer aprender português e até o português brasileiro. E no dia da palestra dela ela estará na Suíça em outra conferência e ao final a conferência ela estará em uma videoconferência com a Nosso aqui em Fortaleza para me palestrar sobre o tema dela aqui no Poliglotar. E Diego, uma coisa que as pessoas não estão sabendo aproveitar é o ensino de português para os estrangeiros, né? Inclusive com a Italk, né, que é uma empresa em que ela consegue fazer esse meio de campo, né, entre a pessoa que quer aprender e o professor, né, então você está perdendo um grande mercado aí, né, eu que sou usuário do Italk, né, você vê lá professores com milhares de horas, aulas dadas, centenas e tudo mais, né, eu acho que as pessoas que estão assistindo a live deveriam entrar no site e ver no Italk quanto de aulas, né, estão sendo feitas no ensino do português, né, então quem quiser entrar nesse mercado, né, eu acho muito interessante ver essa palestra e outras palestras que o Policlotar vai falar com eles. É, e uma coisa interessante que eu estava pensando até recentemente, tem muitos brasileiros ensinando inglês no YouTube, mas eu não vejo muito falar de brasileiros ensinando português no YouTube, né, quer dizer, é uma coisa engraçada, né, e eu já vi, é americano que aprendeu português ensinando português no YouTube, inclusive tem um americano que aprendeu português por si só, né, diz ele, eu acho que talvez ele deve ter feito algum outro curso, não sei, mas ele aprendeu português e que fala na internet ensinando inglês para a galera, né, quem é esse cara? o Gavin, né, você está falando do Gavin, então deixa eu botar aqui, a gente vai ter também uma palestra do Gavin Roy, que é do canal Small Advantages, ele já tem mais de 700 mil inscritos no seu canal, e ele aprendeu em português sozinho, né, porque vinha para a Copa do Mundo em 2014, e depois disso começou a fazer vídeos e tal, ensinando inglês, e conquistou o público brasileiro aí, então a galera está gostando muito do Gavin, ele vai também fazer uma videoconferência, né, no Poliglotar, a partir da sua cidade lá nos Estados Unidos, e vai ser bem legal também, a gente vai poder interagir com ele, fazer perguntas e tal, então não percam, participe presencialmente ou online do Poliglotar, porque você vai ter a chance de falar com toda essa galera que tem todo esse background aí, galera do mundo todo, realmente. E eu ainda queria falar de mais uma pessoa que envolve a língua alemã, antes de ir para... A gente acabou falando do Gavin, porque o assunto é igual ao Gavin. mas também tem outra estrangeira no nosso evento, que é a Mônica. A Mônica, ela também foi minha professora de alemão, ela é da Suíça, ela já mora no Brasil há aproximadamente 30 anos, então ela nasceu e cresceu num país poliglota, né, que é a Suíça. Então ela vai falar exatamente sobre isso, como é crescer num país que fala várias línguas, então alemão, italiano, francês, dialeto suíço, como é ser um poliglota nativo, né, nativo em várias línguas. Então vai ser bem legal mesmo. E o pessoal aqui está querendo que a gente fale um pouco sobre o Diego de Luquila, está querendo que a gente fale um pouco sobre os palestrantes de espanhol. Então vamos lá. Então vamos falar agora sobre os palestrantes de espanhol. Vai ter duas palestras apresentadas em espanhol no poliglotá. Uma delas vai ser do Luiz Amorim, ele é professor de espanhol e ele vai falar sobre as variantes da língua espanhola em todos os países da América Latina e também Espanha. Países que falam espanhol. O que é que difere o espanhol do Chile e o espanhol que é falado na Argentina. Ele explicou um pouco sobre isso num vídeo que inclusive está lá na nossa página do Facebook. Se você buscar está por lá. É, o Luiz ele vai falar sobre as variantes da língua espanhola. Então vai percorrer aí muitos países que falam espanhol. E também teremos outra palestra em espanhol de uma agência de tradução argentina. Ela vai falar sobre o mercado de tradução e a agência Clear Words Translations. Então eles também vão dar uma palestra em espanhol falando sobre o mercado da tradução. São três pessoas que vão dar essa palestra. E também é um dos nossos patrocinadores, viu galera? Exato. mais um patrocinador internacional aí, né? Já contamos quem? Italk da China e Clear Words da Argentina. E eles vão apresentar essa palestra e o nome dos palestrantes eu recebi hoje. Vai ser a Karina Cezano, o Gabriel, a Muxa Stegg e a Valentina Salernin. Eles vão falar sobre o mercado de tradução em espanhol e vai ser bem legal também. Espero que vocês aí que estudam espanhol e que gostam dessa língua participem aí do Poliglotar e assistam essas duas palestras em espanhol. mais uma oportunidade, galera. O Poliglotar pode trazer oportunidade para a sua vida porque, além de você ter acesso a palestras de aprendizado de línguas, isso já te enriquece. Você vai poder ver coisas sobre imigração. Olha aí, você pode, a partir de uma palestra do Poliglotar, você, pô cara, esse é o caminho, eu tenho que seguir esse caminho e de repente você se vê morando no Canadá. Isso é muito comum, ouvido. Pois é. E a outra oportunidade é o mercado de tradução, por que não? Ah, de repente eu sei, ah, eu gosto muito de línguas estrangeira e tal, aí tu vê uma palestra do Poliglotar, pô cara, não é tão difícil entrar nesse mercado, não é tão complicado como eu pensava, olha aí, a oportunidade pode criar em sua vida. O próprio Juliano, ele era um concursado público, e decidiu de uma hora para outra se transformar num tradutor, gostar de línguas. Uma coisa que levou algum tempo para me estabilizar realmente nas traduções, mas deu certo e é um caminho que com certeza várias pessoas se tornam tradutores, inclusive no ano passado no Poliglotar eu conheci algumas pessoas que agora já são tradutoras, porque me conheceram, falaram comigo, a gente criou um grupinho no WhatsApp e a gente está trocando ideias, é um grupo chamado Novos Tradutores, e aí essa galera está trocando ideias e conseguindo trabalhos aí com agências e... Trabalhar com o que você ama, olha aí, você ama línguas estrangeiras, você ama tradução, você vai trabalhar com isso, cara. É, exatamente. E o Diego está falando aqui de oportunidades, então eu quero falar de mais uma oportunidade. Outro patrocinador do Poliglotar é a Abrates, que é a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes. E eu já tinha ouvido falar da Abrates e tal, mas nunca tinha ido a fundo e nem conhecido muito bem. Mas quando a gente pediu para eles patrocínio e eles patrocinaram o Poliglotar, eu entrei lá no site deles, conheci melhor e me tornei afiliado da Abrates desde junho, então já faz alguns meses. E isso já me trouxe muitos benefícios, inclusive na semana passada um cliente me procurou através do site da Abrates, que é um cliente que precisava de uma interpretação de conferência e foi exatamente ontem, no dia 10 de outubro, que eu passei o dia dentro de uma cabine, quer dizer, consegui contatos, consegui mais um trabalho e oportunidades que a gente fazendo essa rede de contatos, a gente com certeza tem mais e mais oportunidades. Então, falando um pouco mais sobre os nossos patrocinadores, vamos falar agora quem são eles, né? eu vou mostrar aqui para vocês. Como eu falei, a Abrates, que é a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, é um dos nossos patrocinadores, também o Italk, que é uma rede social onde você pode conhecer professores de todos os idiomas do mundo, professores nativos ou não, é a Aliança Francesa, que é uma escola de língua francesa, a única... Muito boa, viu? Muito boa, é a única escola de francês reconhecida pelo governo francês aqui no Brasil. Como eu já falei também, a Clear Words Translations, que é uma agência de tradução da Argentina, a Transcende Serviços, que é mais uma agência de tradução aqui de Fortaleza, esse... Amicumo, que vocês estão vendo aqui em azul, que é um aplicativo que você baixa no seu celular e você, através dele, você pode encontrar pessoas que praticam o mesmo idioma que você quer praticar, ou então que fala fluentemente. e próximo a você, se você, por exemplo, ah, eu vou viajar para... Eu estou lá em Jericoacoara, que é uma praia aqui famosa no Ceará. Ah, eu quero procurar pessoas que falam inglês. Aí você vai conseguir localizar através do aplicativo. É, exatamente. E fala um pouco mais sobre os outros, Diego. É, eu também... Vai ter também a Liga Brasileira de Esperanto, que inclusive, eles estão enviando livros para nós, que vão ser distribuídos na conferência, que ensinará... Que esses livros têm o propósito de ensinar a língua esperanto. É. A Liga Brasileira de Esperanto também é patrocinadora do PoliLotar 2017. E, além disso, tem uma loja aqui de Fortaleza, uma loja colaborativa chamada Elabore. é uma loja onde você coloca seus produtos em exposição e várias lojas se reúnem nessa vitrine, que é uma vitrine comum para todos. E a Elabore também está patrocinando o PoliLotar 2017. Vamos falar dos apoios também, né, Diego? Além disso, tem também o PoliGlot Club, que é o clube PoliGlot que surgiu lá na França em 2003 e também foi ele que deu a ideia para criar os clubes PoliGlotas aqui do Brasil anos depois. E também Fractal Academy, que é uma empresa que ensina um pouco sobre a realidade Fractal. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais de cada um desses patrocinadores, entre no site poliLotar.com e procure lá a parte de patrocínio e visite a página de cada um deles e você vai conhecer um pouco mais. São empresas que apoiaram a ideia, né, que para você ver que a gente tem empresas assim de nível mundial que estão apoiando a ideia. Então, PoliGlotar é uma coisa bem legal que está acontecendo aqui no Brasil e especialmente em Fortaleza, né, pessoal? É, agora apresentando um pouco mais outros patrocinadores. A gente pode falar aqui do Frederico Lopes, ele vai falar sobre línguas artificiais. Outros patrocinadores, não, palestrantes. Oh, me enganei. Um dos palestrantes é o Frederico Lopes. Ele está vindo, eu acho que, de Tocantins para Fortaleza para dar essa palestra Línguas Artificiais, a Interlinguística e História das Ciências. Então, é um pouco de matemática, um pouco de ciências exatas e línguas aí misturadas porque ele também trabalha com ciências exatas. Então, vai ser bem legal essa palestra aí sobre... que ele também é esperantista. Então, ele vai falar sobre o surgimento dessas línguas, né, que são feitas para ajudar as pessoas que não são línguas naturais, mas que são projetadas e tudo mais. Então, vai ser bem legal também. Outro palestrante é o Emerson Werneck, que também já foi palestrante no ano passado. Ele vai falar sobre como se tornar um tradutor no Duolingo, que é um aplicativo para você aprender línguas. Então, ele faz parte aí da equipe de tradução do Duolingo, de inglês, português e esperanto. Então, o Emerson vai estar aqui em pessoa, mais uma vez, para dar essa palestra. E... que mais? A palestra dele foi bastante elogiada, viu, na primeira edição. Embora ele tenha falado sobre... não sobre tradução, mas sobre o esperanto, né? Ah, sim. E o que mais aqui? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. É... uma pergunta bem frequente. A Lisa Salles está perguntando se vai ter certificado de participação no evento. Várias pessoas já perguntaram isso. E eu quero dizer que, sim, todos os participantes vão receber certificados. Mesmo que você participe de forma online ou apenas de um dia ou dos dois dias presencialmente, todos os participantes vão receber certificados. Com certeza absoluta. Então, pessoal, se vocês estiverem pensando em outras perguntas, podem fazer. É, vamos... mais um palestrante o Gisla Ilson. Gisla Ilson é um estudante da Unilab, uma universidade federal que tem aqui no interior do Ceará, que tem a proposta de fazer a integração nos países do eixo sul que falam português, né? Como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Brasil, também Portugal, mesmo estando na Europa, Timor-Leste. E ele é um estudante brasileiro que ele se entusiasmou com a língua crioula de Guiné-Bissau e ele, em contato com os alunos lá da Unilab, ele começou a aprender essa língua e ficou com a paixão por ir visitar esse país que é a Guiné-Bissau, né? E visitou o país e ele, como é do... Se eu não me engano, ele faz bacharel lá na Humanidade, lá na Unilab. Eu posso até estar enganado, mas ele, ele começou a querer pesquisar essa parte antropológica, assim, de entender mais a cultura de Guiné-Bissau e, inclusive, ele está escrevendo um livro. Talvez ele lance já próximo ao evento. Em Guiné-Bissau se fala português, né? Fala, mas também o pessoal fala muito o crioulo, que é como se fosse... Ele tem alguns elementos do português, mas tem umas coisas diferentes. É, tem vários crioulos, né? Em cada país que foi colonizado, tem mais ou menos um pouco a língua do colonizador e a língua nativa daquelas tribos que são misturadas e tal. Então, é uma mistura mesmo de línguas. Então, vai ser uma palestra bem legal do Gislaílson. Inclusive, no ano passado, a gente teve uma palestra sobre crioulo. já é a segunda edição que a gente tem. É a segunda vez que a gente vai falar sobre crioulo no poliglotar. E mais um palestrante será o Ricardo Souza. Ele é um dos diretores da Abrates. Ele vai dar duas palestras, uma delas sobre as associações de tradutores e seu papel na vida do tradutor profissional. E também vai falar sobre tradução e tecnologia. Então, o Ricardo, ele vai dar essas duas palestras falando sobre tecnologia, sobre associações. E vai ser bem legal também mais uma oportunidade para pessoas que trabalham com línguas conhecer esse mercado de tradução, interpretação e tudo mais. E também pessoas que gostam de tecnologia devem gostar bastante dessa palestra. Tem mais uma palestrante que a gente está sem a foto dela no momento, mas é a Suelen. também participa dos encontros do Clube Poliglota e vai falar sobre taquigrafia. Taquigrafia. É, a taquigrafia é uma técnica de você digitar tão rápido quanto se fala. Então, claro, você não digita todas as letras, mas é uma forma resumida da fala. Então, vai ser uma palestra sobre essa meio que quase interpretação de um discurso falado para uma outra língua que seria uma língua resumida daquele mesmo discurso, né? Porque em muitos tipos de eventos como, por exemplo, julgamentos... Tem uma transcrição rápida. Então, para escrever rápido... Transcrever o que as pessoas estão falando e para isso tem que ter uma técnica, tem que ter uma habilidade. Ela vai falar sobre essa parte da taquigrafia e ela vem de uma família já de três gerações de taquígrafos, parece. Então, vai ser bem legal. E também teremos uma palestra sobre a língua árabe que vai ser apresentada pelo Jamal Soufani. Ele é marroquino e mora em Fortaleza há alguns anos. Ele fala português, fala inglês, fala árabe. Eu acho que ele fala francês também. Enfim, o Jamal vai falar aí sobre as línguas e culturas do Marrocos e sobre... Especialmente a língua árabe também. Então, vai ser bem legal. Vocês podem tirar suas dúvidas sobre árabe porque tem tantos países onde se fala árabe no mundo e ele vai falar sobre tudo isso. É o seguinte, pessoal. A gente está passando aqui os palestrantes e se tiver dúvida é só falar aí no chat. E tem mais uma foto aqui. A última foto que eu selecionei aqui é a do João Paulo que ele é um dos organizadores do Poliglotá e também vai dar uma palestra contando aí as suas aventuras na Itália que ele viajou pela Itália e vai falar sobre a sua experiência e ecopoliglotismo e consumo consciente. Então, ele vai falar como aprender línguas ajudou ele nas suas viagens pelo mundo e também fazer contatos com pessoas e como ele mudou um pouco seus paradigmas e a sua forma de pensar através do aprendizado de línguas também. E as palestras vai ser uma parte em italiano e outra em português. É sim, pessoal. Vai ter algumas palestras que tem lá no site na parte dos palestrantes que vão ser em outros idiomas. Por exemplo, a palestra do Gev uma parte vai ser em inglês. Temos a do Rodrigo do Rodrigo Bonnet que vai ser em inglês a palestra. O do Luiz Amorim será em espanhol. CWT em espanhol que é a Clear Words Translations também vai ter uma palestra em italiano que é essa do João Paulo e vai ter uma palestra em francês que eu não estou com a foto aqui. Deixa eu ver se eu estou. É a do Guilherme. Ah, sim. O Guilherme ele vai falar sobre pragmática linguística e ele vai dar exemplos em língua francesa. Essa palestra ela vai ser completamente em francês ele é professor de francês também inclusive já ensinou durante muitos anos e ele vai adaptar essa palestra para o nível B1 que é um nível intermediário de francês para facilitar também a compreensão do auditório e do público. E a maioria das palestras vão ser em português então se você ah, cara mas não tem um nível muito bom de inglês não se preocupe galera vocês vão conseguir compreender não vai ficar perdido lá e outra é uma oportunidade também você se desafiar um pouco se você não tem um nível tão elevado de inglês ah, eu vou assistir as palestras aqui de inglês você vai entender muitas coisas você vai conseguir entender é, e claro vai ter palestras simultâneas então se você quiser assistir a palestra paralela simultânea que é em português por exemplo vai ter uma palestra em francês e paralelamente outra em português vai ter um em espanhol e outra em português uma em inglês e outra em português então você pode ir para a palestra em português se for o caso mas claro que a gente quer essa questão do desafio também que você veja as palestras em outras línguas e por isso que a gente vai ter aqui várias palestras em língua estrangeira além, claro do português então vai ser bem legal mesmo pode ir votar talvez tem mais alguma pergunta outra dúvida comum que o pessoal fez bem eu acho que eu já falei as palestras elas vão ficar gravadas e vocês vão poder assistir depois do evento então vocês não vão perder nenhuma palestra mesmo que você assista uma certa palestra em determinado auditório e perdeu a outra você não vai perder porque depois você vai poder assistir então essa é mais uma facilidade do Poliglotar Online e também os presenciais vão ter acesso a todo esse material o que mais? tem mais para falar a gente vai já falou dos jogos já falou da interação do pessoal que vai ser bem legal todo mundo praticando vários idiomas durante dois dias é ali no Hotel Mareiro que fica na beira mar então também vai ter uma oportunidade para o pessoal passear ali pela beira mar na hora do almoço ou depois das palestras então se você quiser conhecer Fortaleza ali é um lugar bem legal um lugar bem turístico você pode tomar sua água de coco pode comer um sanduíche um acarajé quer dizer tem várias opções né Fortaleza para a gente praticar para a gente conhecer coisas novas e se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a cidade sobre como chegar no hotel como ir para algum ponto turístico quais são quais lugares visitar então a gente pode dar essas dicas também para você né vocês mandem e-mails e a gente vai respondendo aí ao longo dos dias e vai ver aqui como é que acontece o que mais que a gente pode falar no Poliglotar aí a realidade virtual né ah sim vai ter mais uma coisa no Poliglotar que o Javi pode explicar para vocês Javi isso eu sou entusiasta da realidade virtual tem diversos aparelhos e vou trazer lá para o evento um aparelho para o Samsung Gear VR né que é um dos aparelhos top de linha hoje em dia e lá eu vou estar disponibilizando de maneira totalmente gratuito o uso dele para conhecer novos países né novas cidades Dubai tem vídeos de alta resolução em 4K em 360 e 3D dentro do viado como foi que você conseguiu esses vídeos esses monumentos desse país Javi eu baixei na internet você consegue encontrar isso de maneira bem fácil hoje em dia os próprios os próprios os próprios governantes das cidades fazem esses vídeos como promoção delas né então tem vários vídeos lá de Dubai de Abu Dhabi Paris Londres entre outros se eu quiser escalar a torre Eiffel durante o Poliglotar vai dar certo? esse vídeo eu não tenho mas o vídeo da torre Eiffel não escalando mas está estando lá olhando para ela bem de pertinho podendo inclusive vê-la em 360 graus poder olhar para trás para frente para cima você já viu esse vídeo? já muito bom inclusive o Javi que morou em Paris viu então ele sabe se o vídeo é bom ou não tem vídeos lá em 8K né então a qualidade de resolução excelente 3D e tudo mais tem um vídeo lá inclusive que é no Coliseu então é um vídeo em que você se sente lá no Coliseu um vídeo uma simulação muito bem feita né um vídeo em três dimensões em que você se sente fazendo parte ali do Coliseu então isso representa o Poliglotar né novas culturas se sentir em um novo ambiente uma nova cidade né então é isso que está sendo legal o Poliglotar né a gente está as palestras e os eventos ele tem uma mescla né o lado profissional e o lado recreativo o lado cultural né então acho que é um evento que está sendo muito bem organizado muito bacana eu acho que tem tudo para bombar a gente também pensando no lado social a gente distribuiu algumas cortesias para participar do Poliglotar o nosso outro organizador que é o João Paulo ele procurou uma instituição de caridade e a gente deu dois ingressos para membros dessa instituição virem para o Poliglotar e participarem conhecerem mais as línguas interagirem enfim fazer contatos também a gente distribuiu alguns ingressos para clubes Poliglotas do Brasil né o Clube Poliglota de Natal de Teresina Juazeiro do Norte Rio de Janeiro e eu acho que João Pessoa foram cinco clubes que a gente deu ingressos e esse pessoal está vindo aí desses estados para o Poliglotar presencial dessas outras cidades e vai ser bem legal porque a gente vai integrar também e dar mais força para os clubes Poliglotas do Brasil e trocar experiências e mostrar como faz uma conferência dessa né o pessoal aqui elogiando aí parabéns pela iniciativa já é sucesso é obrigado a Lisa Salles falou isso então muito agradecido e também os planos do Poliglotar o que a gente vai querer no futuro do Poliglotar a gente quer levar esse evento para outros estados outras capitais do Brasil ou piçar até país é quem sabe daqui a alguns anos a gente saia até do Brasil e vá para Argentina Uruguai Colômbia enfim a gente quer fazer um Poliglotar a gente quer levar esse evento para Recife São Paulo Brasília Rio Salvador vamos ver aí o que cada ano espera né então vamos ver mas alguns dos planos do Poliglotar são esses né e é por isso também que a gente quer que vocês compartilhem sobre esse evento com mais e mais pessoas porque a gente conseguindo mais patrocinadores conseguindo mais inscritos a gente vai conseguir ter mais ideias e oferecer mais coisas né para vocês a gente está trazendo palestrantes de fora youtubers está alugando auditório todo esse equipamento de realidade virtual tudo isso essas câmeras que a gente está usando para filmar o evento o link dedicado então tudo isso é um investimento que a gente está fazendo para oferecer realmente um ótimo serviço o que mais que vocês podem falar sobre os acho que é isso né é eu acho que é isso já que vocês estão sabendo tudo já do Poliglotar e não estão mais perguntando nada aqui sem dúvidas mas vamos lá eu acho que foi bem legal essa live essa transmissão ao vivo então eu acho que a gente pode terminar aqui né a transmissão se você tiver aí mais alguma dúvida e curta uma página compartilhe comente com um amigo inclusive tem uma promoção lá que se você indicar marcar 4 5 amigos na postagem do facebook ou no instagram você vai concorrer ao ingresso né é e é isso aí espero que vocês gostem daqui a 10 dias apenas estaremos juntos no Poliglotar presencial ou online então avisem aí todo mundo que gosta de idiomas de culturas de línguas de tradução de se você conhece alguém que vai morar em outro país é fale pra ele desse evento pra essa pessoa participar online ou participar presencialmente então vai ser muito legal mesmo não tenho dúvida disso é isso aí galera é tem mais uma pergunta aqui de última hora aqui do Diego mais uma vez o Diego tá perguntando bastante o que vai me identificar é identificar que eu fiz a inscrição bem a gente tá recebendo as inscrições de vocês através do site poliglotar.com lá na aba de inscrições e deixa eu ver aqui se o Diego ele já se inscreveu eu tenho aqui uma planilha com todos os inscritos no evento é o único Diego até agora que tá participando do Poliglotar é o Diego aqui Diego Simões então você ainda não se inscreveu né Diego mas espero que depois dessa apresentação que você tenha se convencido e que eu não sei onde é que você mora mas que você participe de forma online ou se você estiver em Fortaleza que você participe presencialmente pode ser de um dia ou pode ser dos dois dias né cada caso tem um preço você pode ver lá no site poliglotar.com você receberá um e-mail né de confirmação e a partir desse e-mail se for pra o evento online você receber um link que você vai ter que ter um fazer um cadastrozinho do e-mail né e aí com esse cadastro você vai e acessa com o seu e-mail é vocês vão receber todas as instruções por e-mail não vai restar nenhuma dúvida como acessar o evento online como chegar no hotel presencialmente que dias vão começar as palestras tudo isso vai ser enviado alguns dias antes e até no dia anterior pra ninguém perder nada então vocês vão ser avisados de tudo então não tenho dúvida e uma coisa interessante também é que a gente tá aceitando bitcoins também né criptomoedas né dash então é uma das poucas hoje em dia né é a novidade do momento em termos financeiros né muita gente investindo muita gente com carteiras digitais e a gente tá aceitando essas criptomoedas é uma das poucas conferências no Brasil né é talvez até no mundo que já está aceitando né moedas digitais eu acho que é a primeira conferência que não é ligada à tecnologia que está aceitando já moedas digitais então mais inovação do poliglotado é sempre à frente aí né ah o Diego ele tá dizendo que ele já se inscreveu e mora em redenção é verdade é mas aqui o seu nome tá Antônio Calenda de Luquila então por isso que eu não identifiquei aqui que você escreveu Diego de Luquila então tá um pouco diferente aqui mas com certeza se você chegar lá presencial e você você vai participar do sábado né você já pagou inclusive no dia 20 de setembro então com certeza Antônio ou Diego não sei exatamente como é seu nome agora você está confirmado aqui pode aparecer no sábado dia 21 de outubro que está tranquilo é isso aqui mesmo eu estava procurando pelo nome de Diego não estava achando mas já achei aqui então é isso aí está confirmado confirmei aqui ao vivo mais alguma coisa? é eu acho que é isso é então pessoal a gente vai terminar agora essa transmissão espero que tenham gostado é compartilhem esse link aqui dessa transmissão é nas suas é no seu perfil do facebook com seus amigos no whatsapp peça para que eles assistam porque isso aqui está explicando bem o que é o evento está explicando as palestras está explicando como é que vai funcionar então é isso aí é então a gente está esperando vocês daqui a 10 dias no Poli Glotar em Fortaleza presencialmente ou online em qualquer lugar do mundo então um grande abraço até mais um grande abraço e aí Obrigado.